Meus nobres cartoleiros, olha eu aqui de novo para poder fazer um vídeo sobre essa última rodada do primeiro turno de Cartola FC e do Brasileirão. E a razão de eu estar voltando, galera, é pela necessidade que eu tenho, né? Como eu sempre digo a vocês, aqui no Superdicas a gente não dá simplesmente uma escalação que seja dentro dos prováveis, né? A gente sempre bota ali em cima da média do jogador, em cima do jogo que ele vai ter. Então a gente diz simplesmente que esse cara é boa e indica aqui para vocês, né? Eu sempre mostro aqui a minha escalação. Então, pela minha necessidade de ter que arriscar essa que é a última rodada do turno para eu poder ter um melhor desempenho nas minhas ligas, né? Eu fiz algumas alterações no time que eu tinha divulgado, né? Meio que indo para o tudo ou nada. E de certa forma, assim, vocês vão ver. É um tudo ou nada bem pensado. Porque, por exemplo, Everton-Cembolinha não tem como deixar de fora. A Rascaeta, como é que deixa a Rascaeta de fora, né? Então algumas coisas a gente está indo na lógica porque seria muita loucura fazer, né? E outras aonde a gente viu que dá para poder arriscar, nós estamos arriscando. Então eu estou vindo aqui novamente porque meu time sofreu alterações e eu preciso apresentar para vocês como que vem o Super Toro nessa última rodada de Cartola FC. Nosso goleiro foi alterado. Nós vamos com o Danilo Fernandes, do Internacional, que vai enfrentar o Grêmio... O Grêmio, não. O Internacional que vai enfrentar o Atlético Mineiro no Independência. É o Danilo Fernandes, quando ele jogou pela última vez, foi contra o Fortaleza no Castelão, ele imitou forte. Então é um goleiro muito destacado por defesas difíceis. E o Atlético Mineiro também tem tido uma fama aí de imitar goleiros. Eu me lembro do Atlético e Fluminense, o Muriel, ele imitou naquele jogo. Teve o Atlético Mineiro e Bahia, que o Douglas Friedrich, né? Ele imitou também e não tomou gol. Outros jogos também do Atlético Mineiro, que enquanto eu vou pegando aqui, eu vou destrinchando, né? Então, o nosso amigo Danilo Fernandes é um jogo que tem essa característica, né? Onde ele vai ser exigido para defesas difíceis. E nós, então, vamos apostar que ele vai ter um bom desempenho. Quer ver? Eu estou pegando jogos aqui do Atlético Mineiro em casa, que teve mais um jogo que... O goleiro mitou contra o Galo no Independência e eu não estou me lembrando, né? Já passei pelo Atlético e Fluminense, Atlético e Bahia. Eu acho que teve um outro jogo ainda. Eu vou insistir aqui para poder mostrar para vocês. Ou vão ser só esses dois, hein? Caramba, o Galo jogou pouco em casa nesse primeiro turno. Enfim, ele teve o Atlético lá em Fortaleza, né? Que o Atlético perdeu um pênalti. É, o Galo, ele não tem tido muitos jogos em casa nesse primeiro turno de Brasileirão, não. Isso quer dizer que no segundo turno, o Atlético aí promete fazer uma campanha muito vistosa, né? E com isso, alcançar voos mais altos no campeonato. Mas vamos em frente. Nosso lateral, nós mantivemos o Reinaldo, do São Paulo, né? E no lugar do Daniel Alves, colocamos o Marcos Rocha, do Palmeiras. O que que nos levou a isso? Eu entendia que o Marcos Rocha, nessa rodada, ele é tão boa quanto esses dois laterais do São Paulo. E acontece que o Reinaldo, ele se destaca mais do que o Daniel Alves em roubada de bola. E dessa vez, o Daniel, ele vai ser lateral. Então, eu acho que em termos de ataque, ele não vai ser tão produtivo quanto era enquanto ele jogava de meia. E pra roubada de bola, o Reinaldo, ele se destaca mais. Então, já que eu tinha que tirar um dos dois, eu escolhi manter o Reinaldo. E vou com o Marcos Rocha aí, porque o Marcos Rocha também é um nome muito interessante. Ele tem uma média espetacular aí, de roubadas de bola, né? Independente do jogo do Palmeiras, vai ser muito exigido. E eu tenho quase certeza que vai imitar. E a nossa zaga, a gente manteve, tanto... Não, manteve não, né? Eu tinha apresentado pra vocês o Kahneman. Como ele não vai jogar, nós colocamos o seu companheiro de zaga, o David Braz. Não confio muito nele, eu acho que ele não é pontuador bom assim pra cartola. Mas eu considerei o SG do Grêmio, que eu acho que vai ter. Então, isso já vai nos ajudar. Tinha, por exemplo, o Pablo Mari do Flamengo, que tem o risco de perder o SG. E a gente já viu que se não fosse aquele gol que ele fez lá contra o Havaí, né? Ele com o SG teria feito três pontos. Então, eu tenho um pouco de pé atrás com ele. E o nosso outro zagueiro, na mesma situação do David Braz, o Pedro Henrique. Que a gente tinha escalado, manteve. Pedro Henrique, jogo bom aí pra SG. E até que ele já pontuou um pouco mais do que o David Braz. Meio de campo, como eu tinha apresentado pra vocês. A Rascaeta continua, não somos nem doidos, né? Mantivemos também o Gustavo Campanharo. E promovemos o Jean-Pierre a capitão do Supertouro. O Jean-Pierre é aquele camarada que eu tinha pedido, né? Tinha recomendado que todos considerem uma unanimidade. Eu realmente estou sentindo uma intuição de que nesse jogo ele vai ter aquela mitadinha bacana pra nós. Porque o Grêmio vai com força máxima contra o Goiás. E jogando em casa é um time poderosíssimo. O Goiás não faz uma boa campanha. E a concentração dos cartoleiros vai estar muito ali. No Cebolinha, no Diego Tardelli, né? Poucos vão escalar o Diego Tardelli também. E Jean-Pierre de capitão, acho que ninguém. Só nós. Então a gente precisava de um diferencial. Vamos confiar que o Jean-Pierre vai tirar aquela nota astronômica aí pro Supertouro. E o nosso ataque, nós mantivemos no nosso time o Cebolinha. Não tinha nem como. Mantivemos o Gilberto. Jogo tranquilo, né? Pro Bahia contra o Fortaleza em casa. O Gilberto tem todas as condições de fazer gol. E a principal mudança que a gente fez, a gente estava com o Dudu de capitão do nosso Supertouro. Eu, além de ter mudado o capitão, eu tirei ele e lancei o Pablo. E vou, então, com o Pablo do São Paulo contra o CSA. Justamente pensando um pouco mais naquilo que eu tinha mostrado pra vocês. De que o Dudu, no jogo contra o Fluminense, ele não teve aquela movimentação que a gente conhece dele. Ele não teve aquela participação no jogo que a gente sabe que ele tem condições, né? Finalizar bastante, ajudar na marcação, sofrer faltas, né? Chamar o jogo pra ele. Ele fez uma partida muito feijão com arroz ali na posição dele. E a hora que a bola chegasse, tudo bem. Se não chegasse, amém. Então, a gente teria que torcer por um algo novo. Que eu acho que a chance disso não acontecer é grande. Até porque Palmeiras e Cruzeiro pode também, né? Ser um jogo mais truncado. Pode ser aquele 0x0 mais arrastado por mais tempo, né? O Mano Menezes, ele tem um pouco dessas características defensivas. E Palmeiras e Cruzeiro. O Cruzeiro é um time precisando muito da vitória. Enfim, é um jogo que tem os seus nuances que podem acabar surpreendendo a gente. E por isso a gente fez a troca. Enquanto que o Pablo, pô, o Pablo tá voltando. São Paulo e CSA. Não é possível que o cara não vai ter chances aí de fazer gol. E por isso nós estamos com ele, estamos aí fazendo essa aposta. Por fim, nosso técnico Renato Gaúcho. E o preço do time ficou 151 cartoletas e 18 centavos. Vamos para o Tudo ou Nada com Danilo Fernandes no gol. Nas laterais, Marcos Rocha e Reinaldo. E na zaga, David Braz e Pedro Henrique. Meio de campo, Arrascaeta, Gustavo Campanharo. Que eu também acho que vai tirar uma belíssima nota. E o Jean-Pierre de capitão. E na frente, Everton Cebolinha, Gilberto e Pablo. Com o técnico Renato Gaúcho. E assim vamos, meus amigos. Como eu fiz várias alterações no time, eu tinha que voltar para poder mostrar a vocês. Que dê tudo certo. Desejo sorte aí para todos. Aquele abraço. E bora habitar.